Só sabe essas palavras Que o Senhor ditas pra mim É verdadeiro o amor Que me põe a sentir I like someone in my heart É claro que és tu, Senhor E também sei que me tens Isso me faz tão bem saber E não são palavras Que me farão cair, não I like the Jesus E não tem como substituir, não Teu amor me comprou Teu sangue marcou Hoje sei que eu sou Que eu sou, que eu sou Teu servo Teu servo Me sinto grato em fazer tua vontade Temos sendo minha única atividade Teu servo Teu servo Me sinto grato em fazer tua vontade Temos sendo minha única atividade Mas o caminho que eu quero seguir A verdade que eu quero ouvir A vida que eu quero ter Só pra mim E não são palavras que me farão cair, não I like the Jesus E não tem como substituir, não Teu amor me comprou Teu sangue marcou Hoje sei que eu sou Que eu sou, que eu sou Teu servo Teu servo Me sinto grato em fazer tua vontade Temos sendo minha única atividade Teu servo Teu servo Me sinto grato em fazer tua vontade Temos sendo minha única atividade Teu servo Teu servo Teu servo Teu servo Teu servo Teu servo Me sinto grato em fazer tua vontade Em teu altar 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 Obrigado.